Era madrugada de segunda-feira quando o fogo começou e rapidamente se espalhou destruindo toda a casa do seu Paulo na rua 10 do bairro Jardim das Flores. Paulo morava sozinho, ele conta que dormia na sala e acordou sufocado já pela fumaça. Dona Dineleta é vizinha de Paulo, ela nos relatou o susto que a família passou. É umas 5 horas da manhã por aí, né Paulinho, é umas 5 horas da manhã. Aí a senhora acordou e de repente se deparou com o fogo? Daí a minha filha, eu ligeiro porque ela tem a casinha dela ali, me andaram na minha, e daí ela abriu a janela e daí ela viu a fumaceira e o fogo, daí que ela saiu. Aí eu levantei também ligeiro e abri as portas aí e fui em olhar e disse, meu Deus do céu. Medo das vezes o fogo passar para o lado da senhora também? Não, até para o lado de cá, até eu não tinha tanto medo porque ele era reto para cima assim. O local é de destruição total. Abalado, Paulo não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe e nos mostrou o local onde era a sua casa. E segundo relatos do seu Paulo, morador, o proprietário aqui da casa que acabou sendo tomada pelo fogo, ele estaria dormindo bem aqui na sala. Nós estamos exatamente no local onde era a sala da casa. Por ser domingo, a noite, ele acabou assistindo televisão até mais tarde e acabou dormindo na sala, no momento em que ele acordou e percebeu que a casa já estava sendo consumida pelo fogo. Paulo está morando com a mãe, que mora no mesmo quintal. Disse que está se recuperando psicologicamente para limpar o terreno e aos poucos recomeçar. O que ele precisa nesse momento é de roupas, pois só salvou a roupa que estava vestido na hora do incêndio. Os vizinhos estão se solidarizando, juntando um pouquinho de cada um para ajudar da forma que dá. A vizinha vai ajudar ele um pouco, comprar uma roupa para ele. Ela tem que ver a grossura da cintura dele. Porque se não, comprar uma roupa meia pequena, não serve nem comprar uma roupa. Pedir para ele tirar uma tira, tirar a medida. Então vai comprar uma roupa para ele. Tá certo. E é justamente isso, por isso que a TV Ouro Minas veio até aqui, né? Porque agora, o primeiro passo é justamente a gente arrecadar roupas, né? Até porque ele está amparado, a mãe dele mora aqui do lado, então ele está amparado pela mãe. Mas o principal motivo da TV Ouro Minas estar vindo até aqui o local é justamente para fazer esse pedido. Ele precisa, nesse momento, de ajuda para comprar roupas.